Sai Goku, gente vou lavar a frente, bom dia primeiramente né, vou lavar a frente aqui ó que tá podre de óleo de coisa, vamos dar uma arrumadinha ali e é isso, só não vou mostrar eu porque eu estou de cueca, daí né, fica meio estranho Música Música Já passei pano em tudo, limpei as escadas também, isso aqui a gente precisa passar uma lixa porque deu infiltração nessa parede ó, e é só nessa parede assim que tá assim, a outra tá de boa E é lá de fora também, mas é lá de fora, tipo, leva chuva né, aí passei pano, ainda fica uns pelinhos assim desses meninos E gente, vou mostrar um negócio pra vocês, passei aqui também Eu uso esse Ajax, ele é muito bom, tipo, existem outras fragrâncias, esse aqui é de buquê de flores, festa das flores Gente, é o único desinfetante que fica o cheiro, e é um cheiro, tipo, muito de perfume, sabe E não é caro, eu pago mais ou menos, na promoção, uns 15 reais em 3 litros É, sai 5 reais esse potinho de 1 litro, e o menorzinho de 500, sai uns 3,60, por aí Mas tem esse, tem um vermelho que também é muito bom, um lançamento Tem um verde que também é muito bom Esse é o único que eu gosto, assim, pra passar dentro de casa Esse aqui acabou de acabar E esse é o único que eu gosto de passar dentro de casa, porque ele é muito cheiroso Tem cheiro de perfume, de gente rica mesmo E aí eu tenho o estoque dele também, aqui é o quartinho da bagunça Aqui tem estoque dele também Tem... que é a bagunça, gente, é a bagunça que eu vou organizar Aí eu vou mais tarde, porque tá muito sol Vou cortar a grama, mais ali pro final, que tá, tipo, crescendo Ai, gente, trabalho que não acaba, né, dona de casa é assim Ó o céu, que lindo como tá E é isso, tava passando o sequito Isso aqui é pra botar, pra lavar, pano de chão Mas segunda-feira eu vou comprar o sabonho, porque acabou Tenho roupa, aqui tem edredão pra estender, vou estender agora E é isso, ó, o chão que está lepinho E a outra ali, ó Ela põe a... ela deita com a... em cima da mãozinha, ó Aí Agora eu vou dar uma descansada Pra voltar Vou tirar umas coisas, botar dentro da sacola, pegar no lixo Pra voltar, né, a limpar Eu vou passar um pano, assim, nos móveis, porque tá bem empoeirado Mas o pesado, assim, do chão aqui embaixo eu já fiz E... é isso Terminei aqui Agora eu vou dar uma descansada, né Vou dar uma descansada Pra depois voltar Não sei se eu vou fazer almoço Se eu vou pegar comida Não sei Acordei, hein Eu fui dar uma descansada, gente Agora já são seis horas Aí eu tomei banho e tal Não, não, não E agora eu vou sair Aí, se eu vou pôr a roupa que sai depois Porque... Por quê? O que é isso aqui? Ah Porque... Se eu tiver vontade de xixi A roupa é muito difícil de tirar Então, é isso Passar Aí depois que eu acabar essa maquiagem Eu já finalizo o vlog Porque... Não vai ter muito o que fazer Eu não sei que horas que eu volto E eu acho que eu não vou Pra shopping Então... É isso Aí eu vou usar aqui A misturinha da base Que eu uso Eu passo o hidratante da Ruby Rose Eu vou usar a misturinha da base Que eu uso Que é as duas da Vult Eu passo... Põe a mascara aqui Depois eu ponho um tiquinho da mais escura E misturo as duas Vou mostrar pra vocês Com a espatulazinha Daí eu já passo Aqui no rosto Eu não uso esponjinha Pra essa base Porque eu acho que o pincel Fica melhor Ó Daí eu já Inclusive preciso lavar Esse pincel Já Olha a diferença E eu passei pouquinho Olha o que tem ainda Essa base é muito boa Muito Boa Tô olhando aqui Pra frente Pra trás de vocês Porque fica o espelho Ó Assim já tá ótimo pra mim Já cobriu super Tá vendo? E a cor fica maravilhosa Ainda tem muito produto Sempre ponho bastante Na verdade eu pego pouco Eu não sei porque eu insisto Eu uso Tipo Pro meu rosto Eu uso pouco Eu não sei porque eu insisto Em usar mais Pronto Aqui já dou uma misturadinha aqui E às vezes Nem corretivo eu passo Viu? Às vezes Nem corretivo Porque ó Ela já cobre super Mas eu vou passar O corretivinho Vou dar uma olhada Pra ver se tá tudo certo aqui Porque eu só tô vendo De longe A pele fica maravilhosa Com essa base Maravilhosa Já secou A base praticamente já secou Essa aqui ó Base e efeito mate Longa duração A pele mista oleosa Minha pele Ela é seca Mas eu uso mesmo assim O corretivo Eu vou usar o da O que eu achar né Porque eu não tô achando ele Cadê o corretivo? Achei Da Chimes Da Abelha Rainha Ele é mais claro Que o meu tom de pele Então eu passo só um pouquinho Aqui ó Um pouquinho mesmo A gente pague com o dedo mesmo Porque essa base Já é muito boa Então Já passo com o dedo mesmo Aí eu venho com o pó Eu não tô passando mais O pózinho mais claro Pra selar Porque Eu tô usando outras coisas Só por causa disso mesmo Então eu venho com o pó Que é o da Max Love Gente eu já não passei Protetor solar Eu tô tipo Frustrada Eu saio de casa Mas eu preciso passar Aliás Todo mundo precisa passar Protetor solar Todos os dias Mesmo Se não for sair de casa Aí ó Agora Vou para o A sombra A sombra Eu vou usar Cadê a da Elk Que tava aqui Da Elk Essa aqui é a rosa Tirei ela pra usar E vou usar pra esfumar Bem de levinho Vou olhar com esse Só pra marcar um pouquinho Ela é brilhosa Eu vou terminar agora A maquiagem Aí depois eu mostro Quando acabar pra vocês Senão isso aqui vai virar Uma que fala Vai ficar gigante Eu ia sair Mas acabei voltando Da casa Mas vou finalizar O vlog aqui Que daí eu já posto ele Amanhã de manhã Beleza Já são Um 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 Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau